Senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso quadro Construtoria de Estilo no YouTube do Moda Masculina. Eu sou o Pedro Nogue. Eu sou o Thiago Sivers. E hoje nós vamos falar sobre qual que é a nossa pauta do dia, Silves. Bom, temos aqui o Vanderlei perguntando o seguinte. Tô totalmente perdido em me vestir bem pra cada ocasião. Por onde começar? Nossa, é uma pergunta... é uma boa pergunta. Ela é profunda, eu diria. Ela é completa. Ela é muito completa. E acho que a gente tem que começar falando de dress code, eu acho. Porque se a gente tá falando de ocasião, a gente tá falando muito de código de vestimenta pra situações diferentes. Sim. Não vai conseguir resolver todas as dúvidas a respeito disso, mas já dá um bom norte. Você que é o especialista em dress code, Pedrão. Qual que é o problema do dress code, na minha opinião? Normalmente o dress code é uma coisa que tem no convite. É, ele se limita a situações. Você é combinado pra uma festa, daí vai tá lá, é, sei lá, esporte fino ou esporte. Que na verdade esporte não é esportivo. Esporte é um casual. Ou, sei lá, passeio completo. Agora, quando você tá indo, sei lá, na escola, na faculdade, no trabalho, não tem um dress code escrito, né? Não, não tem um dress code escrito. Então eu acho que a melhor maneira de você tá, eu vou dar minha opinião. É claro que esse vídeo daria pra... Mas pelo menos lista os dress codes só. Porque você tem o esporte, os principais são esses. Você tem o social, que é o passeio completo, e o black tie, que é o mais formal de todos, né? Mas aí é traje... Mas já é pra festa, né? É traje social, é traje de vento. Então eu diria que assim, pro dia a dia, pra vida cotidiana, a primeira coisa é você pensar a imagem que você quer passar pros outros. É, acho que é isso. Você tem que definir isso. Ah, qual que é a imagem que eu quero passar? Eu quero passar a imagem de um homem maduro? Então eu vou vestir roupas mais sérias. Ou eu quero passar a imagem de um cara criativo? Aí você tem que, sei lá, ver Steve Jobs, como é que se vestia. É, só que a pergunta dele é tão profunda, porque, por exemplo, se você for em um jantar noturno, sei lá, com uma mulher, mesmo você querendo passar a imagem de um homem maduro, você vai vestir uma coisa diferente do que se você for em um churrasco com os amigos. Sim. Então essa é a pergunta dele, entendeu? Como saber me vestir pra cada ocasião? Nossa, é muito difícil, mas... Ó, eu tive um insight, vê o que você acha. Eu acho que você tem que definir ali, entender quais são os caras que você considera uma referência de estilo. Ah, puxa, eu adoro o Beckham, o estilo do Beckham. Eu curto muito o estilo dele. Ou curto muito o estilo do Ryan Gosling. Seleciona uns três, quatro caras. Tá. E daí você pega um monte de foto, entra no Pinterest, faz aqueles boards, sabe? Boa. Vai salvando tudo e você vê como é que esses caras se vestem em cada ocasião, porque ele já tem um estilo próprio bem definido. Boa. Então daí você vê, ah, o Beckham provavelmente no churrasco com um amigo, vai estar muito diferente de um casamento, do casamento do príncipe da Inglaterra. Mas acho que o que a gente pode fazer aqui, meio que didaticamente, é claro que a gente não vai abordar tudo, mas a gente pode meio que separar ocasiões de uma forma geral pra tentar trazer um olhar didático pra situação. Pode ser também. A primeira separação que a gente pode fazer é uma separação dupla, Pedrão. Noite e dia. Você tem vestimentas que caem muito bem pra noite, você tem vestimentas que caem muito bem pro dia e você tem vestimentas que consegue, né, andar nos dois territórios. Bom. Então, por exemplo, roupas claras não é que é proibido usar à noite, lógico que não, mas elas caem muito bem durante o dia. Então se você pegar um visual muito claro, uma calça areia e uma camiseta branca, ele tá muito bem ambientado no ambiente diurno. Se você for ali sair pra um bar à noite, não é errado, mais uma vez. Mas talvez você colocar uma camiseta preta, uma camiseta azul marinho ou uma calça jeans escura. Mas aí nós temos a questão, qual que é a camisa mais social de todas? É a branca. É a branca, sim. Mas aí em vez de usar uma calça areia, você coloca uma calça jeans. Então talvez isso aí que você esteja falando faz muito sentido, principalmente pra camiseta e pra calça. Pra calça. Eu acho que aí faz todo sentido. Mas eu acho que no look como um todo, Pedrão, porque o problema não é uma peça clara. Sim, é o look todo. É o pacote completo. Isso, é o resultado final muito claro. Então se você quer colocar uma camiseta branca, tranquilo. Mas aí na parte de baixo você escolhe uma peça um pouco mais escura, entendeu? Pra dar isso equilibrado. E a mesma coisa de noite, assim, você sair com... Tudo bem que o All Black, ele é versátil, você consegue usar sempre. Mas você pegar um resultado final um pouco menos pesado do que o All Black, cai melhor pro dia. Principalmente em dias de muito calor, né? Às vezes aquele dia cinzento que chega a duas horas da tarde e parece que já tá noite. Tudo bem. Mas em dias de muito calor já é mais respirável. E uma coisa que chamará atenção pra mim, Pedrão, antes de você falar rapidinho. Tá, fala. Tem muita gente que... Tem muita gente não, na verdade. Tem uma pessoa que fala assim, pô, vocês deveriam considerar mais as pessoas que moram no norte, menos no sul. Porque no norte é muito quente. Então mesmo em situações noturnas, as pessoas costumam utilizar roupas mais respiráveis, sabe? Bermuda, eles usam muito à noite. Eu acho que aqui a gente pode até fazer um parênteses pra explicar porque que a gente tá falando que no calor é bom usar roupas claras. Elas retenem menos calor. Você tá com uma camiseta preta no calor, os senhores de preto, eu de branco, a minha roupa naturalmente vai reter menos calor. Sim, sim. É uma coisa, sei lá, física, né? Física, física. Não falta essas aulas. Eu só sei que é o que acontece. E aí, como a noite geralmente é mais ameno o clima do que de dia, então a bermuda combina mais com o dia do que a noite. Mas não é proibido usar a noite, principalmente nesses lugares onde faz muito calor à noite, né? Então não é só de dia ou de noite. Vai da onde você mora, da estação que você tá, né? Mas uma coisa legal pra se pensar é o seguinte. Pensa que tem peças que são respiráveis, funciona pra climas respiráveis. Peças que são mais quentes... Densas, né? É, mais densas pra climas menos, mais frios. É meio que óbvio, mas é importante pensar isso também. Nossa, mas daí tem a questão também, porque além das cores tem a questão do estilo, né? Porque a noite num evento social você vai com uma roupa, a noite num churrasco você vai com outro. Isso. Tem o caimento que tá com um bom caimento. Essa pergunta, cara, essa pergunta é muito. Tem que fazer 10 vídeos pra responder. É. Mas aí a gente pode, sei lá, Pedro, a gente poderia só que traçar algumas situações. Por exemplo, você vai num churrasco, você vai passear numa feira ali da sua cidade, você vai no shopping, você vai sair pra almoçar. São todas circunstâncias muito parecidas, que daí é um visual tranquilo. Você coloca uma camiseta, uma calça jeans, o tênis casual. Aquele visual mais tranquilão, né? Agora, se você vai pra uma praia, já é menos exigência ainda. Claro, né? Você consegue colocar uma bermuda mais curta ainda, ao passo que se você colocasse uma bermuda muito curta pra ir no shopping, pra ir na feira, sei lá, já ia ficar... Feira não, né? Fazer um passeio já ia ficar um pouco deslocado. Então, situações de praia, situações de piscina, você já pode ficar até mais relaxado. Agora, outra situação são encontros à noite, uma festa, um bar. Já pede, às vezes, um pouco mais de alinhamento do que um shopping, do que um passeio à tarde, entendeu? Então, já é uma ocasião diferente. Você já agrupa esses passeios noturnos em um patamar um pouco acima do que esses passeios de shopping, essas coisas. Então, talvez a gente possa definir, assim, o casual e o social. Pensa se faz sentido isso, Silvio. Na minha opinião, casual, se você tiver de casual uma calça jeans, começa pelo caimento, o caimento sempre tem que estar bom. Base. Então, uma calça jeans meio cortada, um sneaker bonito ou uma bota e uma camisa ou uma camiseta lisa, preta ou branca. Numa coisinha casual, o cara provavelmente vai estar bem. Tá. E numa social, uma calça de alfaiataria azul marinho, camisa branca e um sapato marrom. Eu acho que se partir dessa base, um casual e um social, e daí a partir disso você fazer pequenas mudanças, troca a calça social azul marinho por uma cinza, ou aqui nesse look você troca a camiseta branca pela preta. Eu fiz uma bagunça. Não, e você... Tá bom isso, mas você pegar ocasiões também que circundam no meio desses dois extremos. Que daí você pega o smart casual, intermediário. É, exatamente. Então, você vai pra uma festa à noite, ela não é social, mas ela também não é aquele casual que você vai pro shopping. Você quer uma coisa um pouquinho mais do que o casual, um pouquinho menos do que o social. Então, eu vou pegar o item número 3, que você tem o casual, o social e o smart casual. Smart casual, é. Que daí você vai estar, então, com uma calça chino ou jeans escuro. Sim. E provavelmente com uma camisa branca. Tá. Então, eu acho que a gente chegou numa boa definição aqui. Você tem um casual, você tem um smart casual e você tem o social. Sim. Tá? O casual é bem tranquilo. Smart casual, você já começa a agregar elementos sociais. Sim. Mas misturando com elementos casuais. E o social seria só elementos sociais mesmo. É. É claro que você vai ter black tie, você vai ter praia, você vai ter esporte. Mas é que a gente vai ficar 10 horas fazendo vídeo. Mas eu acho que, se a gente pensar, o mais cotidiano é isso, né? E aí, eu acho que a sabedoria é você saber enquadrar o caseão que você tá indo em algum desses gêneros. Sim. Pra saber mais ou menos como é que é o tipo de roupa que você vai usar. Pronto. Acho que está satisfatório. Acho que está. Deixei aí nos comentários. Ó, responde aqui se a gente ajudou ou se a gente não ajudou, tá bom? Você te mais confundiu, né? É. Tá parecendo aquele meme da... Nazaré. Nazaré e tal. Puta, por isso que você pega o negócio e põe aqui... Então responde aí, tá bom, galera? E quem quiser dúvida, quem quiser... Quem tiver dúvida aí também deixa nos comentários, que a gente sempre tá pegando aí as perguntas que vocês mandam pra fazer os novos conteúdos. É isso aí. Falou.